Olá, meus amores! Olá, turminha do Maternal! Estamos encerrando mais uma semana de atividades, né? E aí, como é que tem sido, hein? Como é que vocês estão fazendo as atividades aí em casa? Estão se divertindo? Hum, aproveite bastante, tá certo? Nessa aula de hoje, Tia Mica vai contar uma história muito legal, tá certo? Para a gente trabalhar a linguagem oral, vamos trabalhar também a percepção visual, tá certo? A leitura oral, a percepção auditiva também, tá? Que são habilidades importantes para essa faixa etária, né? Que é a faixa etária do maternal de dois anos. E a história que tia Mica vai contar é A Casa Nova da Vovó, olha que legal, de Adalci Gonçalves. Mamãe chegou em casa dizendo que vovó iria morar em outra cidade, em uma casa grande com um enorme quintal repleto de árvores. Como estávamos de férias, poderíamos ir com ela para conhecer a nova casa. Essa daqui é a mamãe das meninas, a mamãe e suas duas filhas. A mamãe está contando aqui que elas estão indo para a casa da vovó, para a casa nova. Quase não consegui dormir de tanta curiosidade. Saímos bem cedinho. Quando chegamos, Fabinha, minha irmã, foi a primeira a sair do carro. Olha aqui, ó. Eles estão indo de carro. O papai, a mamãe e suas duas filhas estão indo de carro visitar a nova casa da vovó. Foi logo para um balanço pendurado em uma árvore. Cada um se balançou um pouquinho. Vovó nos disse que lá havia uma fonte de água mineral. E alguns vizinhos vinham buscar água para beber. Olha só. Olha a vovó. Olha a casa linda da vovó. A nova casa maternal. A casa amarela. A nova casa da vovó. A nova casa da vovó. Olha a vovó aqui. E o vizinho que foi buscar água na casa da vovó. Essa daqui é a mamãe das meninas. E elas estão brincando aqui no balanço e a mamãe está chegando na casa da vovó. Depois, fomos para o quintal. A vovó queria que víssemos o galinheiro. Em um cantinho havia vários ovos. Olha só. As meninas foram ver o galinheiro maternal. Olha que legal. Quanta galinha. Cocoricó. Se lembra que na aula passada a gente aprendeu sobre o som dos animais? Como é o som da galinha maternal? Cocoricó. Cocoricó. Eu já estava abrindo a portinha do galinheiro para pegar os ovos. Quando o vovó me surpreendeu e pediu que fechasse logo a porta. Porque eles estavam ali para que nascessem pintinhos. Por isso, não podíamos mexer neles. Olha só. Tinha vários ovinhos aqui para nascer os pintinhos. Como é que os pintinhos faz, maternal? Como é? Piu, 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 piu. Os pintinhos queriam nascer dos ovos. À noite, ficamos na varanda. Ouvindo as histórias contadas por vovó. Depois de muitas histórias de pipocas. Ai, fomos dormir. Bateu aquele sono. Ai, nós fomos dormir. Aqui, as meninas ouvindo as histórias da vovó. A mamãe comendo pipoca. Com as meninas também. E a vovó aqui contando histórias. Está vendo que legal? Acordamos bem cedinho. E vimos que junto da gatinha havia muitos filhotinhos. Que ainda estavam com os olhos fechados. Como é que o gatinho faz, maternal? Como é? Miau, 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 miau. Miau, miau. É como o gatinho faz. Que a gente aprendeu. Está vendo o gatinho. Aqui, a gatinha. Ela teve filhotinhos. Mamãe nos disse que a gatinha tinha acabado de ter filhotinhos. Achei estranho porque não vi nenhum ovo junto da gatinha. Então, perguntei à mamãe. Como ela teve filhotinho se não põe os ovos? Sorridente, mamãe respondeu. Minha filha, vou te explicar como nascem alguns animais. O pintinho, a cobra e a tartaruga, por exemplo, nascem de ovos. Por isso, são chamados de ovíparos. Outros, como o cachorro, a vaca ou cavalos humanos, nascem da barriga da mamãe. É por isso que você não viu ovos juntos da mamãe gata. Mamãe, agora entendi. A titia Lulu está com o bebezinho dentro da barriga, assim como estava a galinha com seus filhotinhos. Colocamos nomes em todos os gatinhos. Pedi para levar um para casa, mas o avô disse que não podíamos separá-los da mamãe. Isso só seria permitido depois, quando eles estivessem maiores. Concordei logo. Passamos todas as férias na casa da vovó. Foram as melhores férias. Olha que legal. Está vendo só que aqui também nós podemos aprender sobre a família. A família da menina é a mamãe, o papai e as irmãs. E a família da galinha é as galinhas e os pintinhos. E a família da gatinha é a gatinha e seus filhotinhos. E você, como é a sua família? Tia Mica vai passar uma atividade muito legal. Junto com a mamãe, com o adulto ou com o responsável que vai estar com vocês, vocês vão procurar fotos da sua família, tá bom? E você adulto, é importante vocês fazerem esse momento da criança com fotos, mostrar fotos da família, mostrar a mamãe, o papai em fotos, dos irmãos e outros membros da família para a criança desenvolver seu sujeito histórico, tá bom? Desenvolver sua identidade pessoal. Que ela tenha um nome, que ela tenha uma família, tá certo? Manda fotos desse momento para a tia Mica. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula!